Dia de braço hoje, aquecer, veninho, está a aquecer, mostrar a vocês como é que eu faço o treino de braço e mostrar algumas técnicas também, sei que irá ajudar na melhoria do mesmo, então assista até o fim, curtam, compartilhem, deixe o vosso comentário o que vocês querem ver nos próximos vídeos, mas vou deixar algumas dicas aqui de braço para você evoluir cada vez mais, e vocês verem como é que o The Boy, Big Guns, trabalha. Isso aqui, deixa eu aquecer. Oh, 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 oh. Oh, oh. Quando eu faço tríceps, eu sempre gosto de levar o meu tríceps ao limite, ao mesmo tempo eu também trabalho sempre a parte frontal, a parte superior, a parte superior do peitoral, eu gosto sempre de finalizar tríceps, bíceps com push-ups, flexões, é algo que eu gosto de fazer para ficar bem preenchido, principalmente no treino do braço, eu tendo a ficar bem preenchido, tanto o ombro frontal, acompanhando o meu tríceps e o meu bíceps, eu volto treinando, começo com o exercício de tríceps, depois vou só para o bíceps, 4 a 5 séries, volto para o tríceps, 4 a 5 séries e fico sempre ali na casa de 15 a 20 repetições por cada série, então está aí a dica de como pode treinar os braços. A quênis, vou fazer duas séries para aquecer o bíceps, depois começamos a progressão, depois duas, três até a falha. Eu não estendo por completo, eu deixo sempre o cotovelo flexionado, muita perca a tensão e também não risco de nenhum estiramento no meu tendão, então eu fico sempre com ela em posição de ativação e a partir daqui eu trabalho, eu exploro mais a concêntrica um estilo mais explosivo e controla a excêntrica, eu ainda faço uma mini contração do topo, que tudo parte do controle do movimento, contração, realmente sentir o que você está a fazer aí você consegue desenvolver, quando você se conecta e começa a aumentar as repetições em cima disso aí sim você consegue ver o braço evoluir muito, porque eu acredito que a galera faz muita carga, não se conecta, vai sentir mais cotovelo, realmente mais tendão, então eu acredito que conecte-se primeiro com o movimento e aí você faz a progressão em cima disso, leva o seu tempo, sem pressa. A chave de todos os exercícios é a conexão mente e músculo, não adianta, mas não adianta, o mundo fala carga, carga é importante, você precisa de chegar lá, mas como é que você chega lá, progredindo com uma técnica boa, não adianta forçar a barra, não vai dar certo, só vai realmente procurar lesão. Uau! Ai, 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 uuuh, está fritando mano, ah, outro detalhe, quando eu faço tríceps, eu faço flexões, pra dar mais ênfase, no meu tríceps, realmente, pra explorar mais. Quando eu faço bíceps, eu faço barra fixa, mas foco total no meu bíceps, então eu não vou e puxo completo, senão eu vou trabalhar os nostais, então realmente eu fico mais curto, um pouco afastado, da barra, o ponto de eu ter o foco total no meu bíceps, meu, experimenta, mas é um treino avançado, tome cuidado, tá? A galera que é iniciante, não comece por aí, mas quem já tem um treinamento, já está ali no intermédio para o avançado, experimenta aí, é a minha dica, se você curtiu, deixa aqui nos comentários, se você testou, me diga o que você acha. A pegada mais neutra, a pegada sempre mais neutra, aí veja o que eu afasto, eu afasto do, realmente, do nível, onde está a pegada, vou ficar um pouco mais atrás. experimentem, deixem aqui nos comentários, se não curtiu, deixem aqui nos comentários também, falei qual foi a dificuldade, se não ativou, meu, não tem como não ativar, tá louco. Eu tô quietinho, os caras falaram, sabe o que? Os caras falaram, você vê, não vai chegar. Falaram? Ah, e o Bruno tá já, ó. Como você fica seco ano todo? Duas semaninhas só que eu tô de... Faz o barulho, né, Bruno? Parabéns, o Divan. Não, fica seco ano todo, mesmo, é off, mano. É, caralho, mas agora eu tô dentro de uma semana geral só em preparação, ó. Ah, agora eu tô. Mas agora que... Mas eu tô comendo meio pra caralho. Tá, né? Não, muito menos, menos. Caralho, muita comida, caralho. Mas você seca. Ui, isso é diferente. Isso que você tá precisando, né, cara? Entendi. Toda hora ficou piratinho com você, não pode. Não, cara, eu só me vi, eu fiz preparação com quase dois meses e meio, com 300 gramas de arroz do dia. Tá ligado? Isso é opa, não. Aí eu... Você nem me dizia que com isso. É. Bora, eu vou treinar. Vai treinar. Já, já eu passo. Ah, xiii. Ah, xiii. Ah, xiii. Ah, xiii. Ah, xiii. Esquerda, esquerda, esquerda Bora cortar Faz chance? É Niki 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 Uah Oh Oh Ah 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 Isso é uma parada Eu tô ouvindo muito Se você tiver A colocar 100 quilos Você tem que fazer Aqueles 100 quilos serem efetivos Se o cara fica empurrar Juntamente com você Automaticamente você tira a tensão da máquina Tira a tensão do peso Então aqueles 100 quilos Não vale de porra nenhuma Vale de 50 quilos Ah 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 Faca Tentador Tentador O braço Quando parece que é um músculo Tranquilinho pra treinar Se torna depois da perna O segundo músculo mais difícil pra treinar Requer muito Desgasta muito porque É um volume muito alto Não para né Rudy Porra tá maluco Aqui descansa carregando pedra E Marcelo E você ainda tem que segurar a câmera aí Isometria na câmera Meu Deus do céu Tem que arrumar um tripé Um tripé wheelchair O duro é não tremer É Tem que pegar o estabilizador É É isso A gente dá o nosso máximo Eu falo sempre É um porcento melhor todos os dias É isso Bom demais A gente tenta sempre melhorar Tanto que for a técnica As cargas A gente tenta sempre ser Um pouco mais preciso No movimento Da forma de fazer E realmente Amar o processo É pra poucos Demão Parou Um... 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 Refi... Ouv... Mostra a divisão do bíceps aí, Rúdi. Fome. Assim. Sinistro. Que treinão. O Marcelo não é só câmera, é um bom parceiro de treino, o meu braço direito. É o cara que realmente está a acompanhar nesses treinos absurdos. São treinos realmente muito intensos, com muito volume também. Mas estamos numa fase fantástica, onde eu venho. O Marcelo já sabe quando eu estou para a conversa ou quando eu não estou para a conversa. Então isso chama-se conexão parceiro de treino, quem procura o melhor um do outro. E realmente o treino de braço, eu vou alternando, eu faço quatro séries, quatro cinco séries de bíceps, eu faço quatro cinco séries de tríceps, eu vou alternando. Isso eu aprendi quando eu fui para Dubai e fiz um treino de braços com o Andrew Jack, eu disse que treinava dessa forma. E quando eu comecei a treinar dessa forma, os meus braços melhoraram absurdamente. Porque eu conseguia dar 100% de foco no bíceps e quando eu fosse para o tríceps eu estava bem recuperado e conseguia dar 100% do foco. Então se vocês tentarem essa fórmula, experimentem e digam o que vocês acham. Lembrem-se, para crescer massa muscular não tem nada a ver com o pão. É realmente a precisão, a ênfase, a atenção que você cria e a forma que você executa o movimento. Então sejam inteligentes como é que vocês priorizam o vosso treino. Mas uma coisa que eu falo, priorização e feeling. Você tem que realmente saber a direção e o que trabalha para você. Não o ego, não o que os outros fazem, não o que o vizinho do lado está a fazer. O que trabalha para você. Se é 10 quilos que vai ajudar você a petrofiar, é 10 quilos a sua carga, é 10 quilos. Não tem que fazer 20 ou 30 para o que todo mundo está a fazer, que você vai se achar mais homem. Ganhar massa muscular não é quem é o mais forte na academia, mas quem é o mais inteligente, quem tem a melhor estratégia e quem se conecta com a mente e o músculo. Seja inteligente da forma que vocês fazem. Agora eu vou ali, já é a terceira camiseta que eu mudo. Durante o meu trabalho de treino, o Marcelo faz mudar 3 ou 4 camisetas, porque a gente gera mais conteúdos para as empresas, que eu sou patrocinado. Tanto Santo Olho, tanto Integral Médica, tanto Nacho Ken, Binos, que é realmente o meu parceiro quando tudo vai à minha casa. Então a gente faz conteúdos para todos que estão fechados com Rude Boy. Então essa forma que eu gosto de trabalhar, gosto de entregar realmente 100% até para os meus patrocinadores. Esse é o meu foco. Então, se vocês curtiram, compartilhem com os vossos amigos, vão ajudar nessas dicas que eu dei. Realmente, vocês vão ver a forma que eu trabalho. E se querem ver qualquer outro tipo de conteúdo, deixem aqui nos comentários. Eu e o Marcelo vamos ler e vamos entregar da melhor forma possível todos os detalhes e o que estamos a fazer nesse momento e o conteúdo que vocês querem ver no canal Rude Boy TV. Somem conosco, vocês curtiram, deixem aqui, toquem no sininho e subscrevam. Rude Boy, Marcelo, sign it out. Bora. Be gone. Nossa. Feste. Fui.